Ele é poderoso E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens que Escondem o sol E tornam o dia Tão escuro quanto a noite Então lembro que Não podes me esquecer Se o meu nome Está gravado Em suas mãos Mesmo que ainda Eu não consiga ver Sei que se levantarás Em meu favor Lembra Que ainda és o mesmo Deus É o mesmo Aleluia Ele não te falha Ele continua sendo fiel Querido Aleluia Quando não Posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens São nuvens que Creios Mesmo que ainda Eu não consiga ver Diga Diga Sei que se levantarás Em meu favor Lembra Lembra Senhor O que sentes por mim Nem os meus pecados Nem os meus pecados Lembra Será que eu vou viver Será que eu vou viver As promessas de Deus Para a minha vida Será que realmente Vai acontecer o que Ele está dizendo Hoje esse garoto Sou eu E eu estou aqui Com a minha história mudada Transformada E entendendo que Na realidade Ele nunca se esqueceu De mim Ele nunca me desamparou Davi Ele nunca me desamparou Ele nunca me desamparou Ele não esquece Gessé Ele não esqueceu Gessé Ele não esqueceu De Daniel na cova Ele não esqueceu De José no calabouço Ele não se esqueceu De Jesus no sepulcro Ele não se esqueceu De você Ele não esquece Das promessas Que ele te fez Oh Levante a sua mão Levante a sua mão Cante pra ele Cante pra ele Oh Diga Lembra Senhor Juraste o teu amor O teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor Ele lembrou E faz mais ou mais Ele lembra Os teus sinais Saberão Saberão Que ainda és o mesmo Lembra Senhor E saberão que ainda és o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus Ele não mudou Não mudou Não mudou Aleluia! Aleluia!